Vamos para a página principal aqui do UOL, que eu quero saber o que mais é notícia. Nessa manhã de terça-feira, a gente falando sobre as duas CPIs, a possibilidade da CPI da rachadinha, tem também a CPI da Covid, tem uma notícia aqui que a gente também está acompanhando. Mais uma morte provocada por Covid, o cantor sertanejo Kleber Oliveira, da dupla Kleber e Cauê, morreu hoje, 37 anos de idade, após contrair a Covid-19, ele estava internado na região de Araraquara, numa unidade hospitalar no interior de São Paulo, desde junho, a informação da morte foi divulgada pelo escritório que é responsável pela dupla. Está aí, tem várias homenagens para ele nas redes sociais, mostrando um pouquinho as fotos da sua carreira. É uma situação muito complicada, a gente vê essas mortes acontecendo. Hoje mesmo estava falando, eu tenho vontade de chegar aqui e falar, nenhuma morte aconteceu no nosso país por Covid, já imaginou que maravilha seria.